Música Esta é a nossa rádio comunitária Campeche, que fica no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis. Teve um movimento muito grande aqui no Campeche, chamado Movimento Campeche Qualidade de Vida, que reuniu muitas, muitas associações de moradores de toda a planície. E nesse momento também tinha uma rádio, que era do Lúcio, uma rádio que de vez em quando ele soltava as notícias, mas era uma rádio que ainda naquele momento era clandestina. Então, o Movimento Campeche Qualidade de Vida necessitava de um apoio, vamos dizer, para divulgar a ação sobre a questão do plano diretor e chamar a comunidade para que eles viessem participar. E, bom, o Lúcio, que tinha essa pequena rádio clandestina, tinha uma vontade enorme, participava também do movimento, ele tinha aquela vontade enorme de realmente fazer com que ela passasse a ser uma rádio comunitária, que tivesse a liberdade de se exprimir e trazer os movimentos sociais ao conhecimento da sociedade. Bom, enfim, aí nesse momento foi que se começou a lutar pela rádio e daí foi todo mundo, a Associação de Moradores do Campeche, na época também eu estava presidente da Associação de Moradores, junto com... porque haviam várias associações, haviam todas elas participando. Então, naquele momento a gente precisava de algo que divulgasse, junto com o jornalzinho Fala Campeche. E o jornal Fala Campeche era a nossa comunicação com a sociedade, mas nós precisávamos de um meio, vamos dizer, áudio, que chegasse aos ouvidos da sociedade para ela começar a participar da elaboração de um plano diretor social comunitário que atendesse as necessidades da região. Quando começou a construção, a parte burocrática eu meio que, assim, não sei tudo, mas na hora que começamos a construir aqui, muita gente saiu atrás de material de construção, íamos atrás de lojas de material de construção, ah, você podia doar um banheiro, você podia doar uma pia, você podia doar isso, doar aquilo, foi feito de doações, a primeira salinha aqui, e aí eu tenho até fotos desse momento da construção e da busca e tal. E foi uma coisa muito comunitária, foi muito participativa. E a rádio, em todos os momentos, ela interferiu, mas muito mesmo, em muitas coisas. Isso fazia com que a população, a comunidade do Campeche, viesse tudo para as reuniões. Às vezes a escola ficava lotada, lotada porque as pessoas ouviam a rádio, escutiam o jornalzinho em Fala Campeche. Digamos que o movimento social, naquele momento, era dono da mídia do Campeche. Foi muito bom porque tinha participação, daí a sociedade vinha, né? Ah, ela tem sido muito importante, ela ainda continua atraindo mais as pessoas, atraindo as pessoas, principalmente aquelas que se interessam pela questão social. Só que o problema que eu vejo agora, assim, ela tem feito muita coisa. O problema é que muita gente se liga mais numa mídia, vamos dizer, capitalista, que se interessa mais por outras coisas, ela não procura. Então, eu acho que alguma coisa, em todos os momentos, por exemplo, do Bar do Chico, foi fundamental todas as vezes que havia uma ameaça de quem ia demolir, porque foram várias vezes que eles tentaram demolir o Bar do Chico. E naquele momento, a Rádio Campeche, ela ia lá e juntava o povo, o povo vinha e tal. Então, ela teve um, ela é muito, muito importante aqui pra nós. E eu acho que é por isso que a gente tem que auxiliar elas a desenvolver mais, a ela alcançar mais essa população daqui. Porque, é como eu digo, assim, vocês tentaram agora fazer, juntar 20 mil reais pra fazer a coisa. Então, as pessoas, elas têm que se interessar pelo bem comum, porque é comum. Na verdade, ela é uma rádio comunitária que traz essa informação. E eu fiquei chateada quando recebi aquele e-mail que dizia assim, não, nós não conseguimos juntar 20 mil reais pra reforma da rádio. Isso é assim, será que foi pouco divulgado? O que que aconteceu, né? Agora, a importância da rádio pra mim, ela sempre foi fundamental em todos os esclarecimentos na questão social, na questão da mulher, na questão das lutas sociais, ambientais, a questão do lixo, do esgoto, tudo. E até quero, nesse momento, assim, por exemplo, tá vendo ali agora, hoje é o dia 22 de setembro, o dia do Mundial Sem Carro, né? E tá todo mundo ali agora no campo de aviação, porque a luta da rádio comunitária também foi pelo campo de aviação, ela vem há muitos anos, vem querendo que, por exemplo, o campo realmente tenha utilização comunitária, assim como a rádio comunitária. A rádio, ela tem uma importância fundamental aqui pro Campeche, pra nós. Agora, gostaria de ajudar de maneira que ela fosse mais ampla, pras pessoas escutarem realmente as coisas que estão acontecendo aqui. Porque ela só, ela mostra a situação, mostra o que tá, a luta, pelos parques, pela sociedade, pela qualidade da água, pela qualidade dos banhistas, por tudo. Então, ela é muito importante, a rádio, mas precisa de mais apoio, é isso que eu acho. Pra que ela chegue num nível bem, que atinja toda a comunidade. Se bem que tem um problema, a comunidade, ela tá sempre crescendo aqui. Tá sempre gente ouvindo. É uma questão de educação contínua, não pode ser uma coisa parada. E o movimento Campeche de Qualidade de Vida foi isso, quer dizer, ele foi um movimento muito grande, atingiu muita gente, criou um jeito de que as pessoas se comunicassem, mas, ao mesmo tempo, não podia se manter sempre, porque é um movimento. É, é um movimento que busca mudanças. Mas eu gostaria de ajudar mais a rádio e de que ela tivesse uma amplitude maior pra todo o povo daqui do Campeche, Rio Tavares, essas coisas todas. Esta é a nossa rádio comunitária Campeche, que fica no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis.